E aí galera, tamo aqui, eu sou o Joaquim Alexandre. Banda o Magalhães, gente. Nós tamo aqui pra cobrir um evento, viu? Sol, filé, mastruz com leite. Olha lá, não é doida, a noite vai ser maravilhosa, não é não, mano? Vai ser top, agora vem com a gente e vamos entrar nessa festa que vai ser do batado. Vem, vamo lá, que agora, ó, é de bom demais, sabe como é, né? Presença VIP de todos os eventos. E aí, meu chefe, tá de bom demais aqui, viu? Nossa, não é de bom demais aqui, viu? Como é de não? Mônica, por favor, moço. Não é de bom demais, você não é de bom esse não? O primo do Reymar, que é do homem, viu? Olha, eu vou passar a mão no senhor, deixa ele entrar, vai. Seu sorriso lindo. A história é essa. Ah, não deu certo não. E agora, o que é que você faz? Eu tenho um negócio ali, vamo dar uma olhadinha ali, viu? Vamo lá. E agora, mulher, não deixaram a gente entrar aqui. Onde é agora? Aí, seu jeito, tá de bom, só assim. Será que dá? Fica o pézinho? Faz, vai, vai. Rapaz, encontramos aqui o homem mais importante dessa festa. O responsável automobilístico. O emprego mais importante dessa festa aqui é a dele, viu? E sem ele, não consegue entrar, não é não? Diga aí. Eu faço o estacionamento das motos. Se não estacionar, não entra. Se não estacionar a moto, como é que... O homem mais importante dessa festa. Diga aí, o que é que você rachou nessa festa hoje? Eu boto as motos estacionadas. Todas elas no estacionamento aqui. Nada? Nada no estacionamento. Tá porque já chegou mais de 500 pessoas, mas eu consigo estacionar e dar certo. E deu quantas motos no senhor? Amigão, só o que eu tô contando aqui, já passou de mais de 600 motos. 600 motos no senhor? Isso. Rapaz, deu conta do recado. 600 motos? 600 motos. 600 motos. Aqui é homem. E eu tô estacionando pra poder... Ali tem 600 pessoas ali dentro, viu? Vamos lá? Vamos entrar? Vamos entrar ou vamos mostrar as motos? Não, vamos entrar. Opa, então entre. E ele vai continuar aqui no trabalho mais importante dessa festa. Eu vou ficar aqui no meu trabalho aqui, viu? Eu tenho que pastorar aqui as motos aqui, viu? Porque são 600 motos, meu irmão. Rapaz. Não é pouco não. Eu tenho que pastorar, viu? O meu trabalho é de vigilante. Pastorar as motos, viu? Pronto. Valeu. Viu? Homem de confiança, viu? Tamo junto. Bora entrar, Joaquim. Cuidado com o carro, gatinho. Fala, meu Deus do céu. Vamos lá. Controla aí, controla aí. Controla. Ele toma conta do trânsito. Para aí, para o carro. Vocês não tem noção. Vamos entrevistar a galera aqui. Boa noite, pessoal. Olha aí, pessoal. Tudo doido para ser entrevistado. Olha aí, ó. Vamos tentar, gente. Tudo doido para ser entrevistado. Moço. Boa noite. Onde é que está aqui? Curtindo muito a festa. Conte aí para nós aí como é que está aqui a festa. Curtindo. No momento, eu não entrei ainda, né? Eu estou só olhando aqui, ó. É observando aqui isso vai dar muita gente, né? E a expectativa com a patroa hoje à noite? A expectativa é tudo de bom, né? A gente vai acompanhar aqui como é que vai ser, né? Mais preço com leite, né? Uma banda forró das antigas. Exatamente. Uma banda muito boa. E aí a gente vai ver como é que vai. Vou te dar uma dica. Diz aí. Faz ela beber bastante que hoje tem. O que é que tu acha? Normal, né? Normal. A festa é normal. A gente passou um problema aí com a pandemia, né? Assim, os eventos estão voltando agora e a gente está vendo como é que vai ser, na expectativa, né? Nessa pandemia, um monte de mulher feminina. Tu perdeu? Não, não. Ainda não. Nadinha? Nadinha. É isso aqui. O homem não perdeu o menino dele ainda. A gente está com cara de quem está com vontade. A gente já está procurando ali, estava no celular procurando uma festa de frota, né? Obrigada pela entrevista, viu? Boa noite. Boa festa para você. Estava dormindo, mulher. Levantei para vir para a festa, acredita? Eu não acredito. Estava. É, e depois dessa pandemia hoje vai ter? Vai. Está ouvindo, né, rapaz? Não tem não para você ver. Vai ser massa esse show do Mastro de Colete porra das Adigas, Joaquim. É sim. Deixa eu conversar aqui com a atração aqui da cidade, do momento. E aí, meu filho, como é que você está? Tudo bom? Estou muito bem, pai. Diga aí, vamos dançar bem muito hoje. Bora, vamos dançar, rapaz. Mastro de cu? Com leite. E leite cu? Mastro de cu? É isso mesmo. Muito bom. E aí, pai? É sim, meu filho. Vamos lá. Valeu, valeu. Estamos juntos. Só um passo assim aí. Escuta. Escuta. Nós estamos aqui para o R.O. Real aqui na cidade. E aí, pai? Nós estamos aqui para o R.O. Qual é o seu nome? Jefferson. Hoje tu só trouxe a loura gelada. Pronto, isso. E cadê as mulheres ontem? Mais tarde. Veja se quiser, viu? Mas tu vai aguentar, que tu já está para lá de Bagdad. Mas ainda está certo, veja se quiser. Não sei, bate. Mas vai perguntar se ela quer a loura, a tua loura. Eu sou morena, não dá certo. Não, não dá certinho de ver que a morena que eu gosto. Mas isso daí é bom, viu? Não, obrigada. Fica com Deus. Tchau, tia. Tia? Ah, eu não gostei dessa não. O homem me chamou de tia. Perdi a noite hoje. Me chamaram de tia. E aí, Joaquim? Vamos entrar agora, né? Olha, festa das antigas aqui na ABB vai ser top, não vai não? Não é doida, mãe. Já estou doida. Eu masturro com leite. Cuida. Assim de mulher bonita e de homem bonito também. Vamos lá. Vamos lá. Ai, Joaquim, deixa eu colar meus cílios. Ai, papai, consegui me entrar, finalmente. Graças a Deus, ó. Eu achei que não ia dar certo. E eu, nem se fala. Cortei até o dedo, meu irmão. Difícil. Mostra aí a festa. Como é que está a galera aqui? Vem com a gente. Mostra, mais de 600 motos, viu? Vem com a gente que foi 600 motos, 500 carros e a festa está show. Bora com a gente. E aí, Jorge? Como é que está? Escapando aqui, escapando, né? Passando aqui. Desse da alguma cor, né? Arrompamento do frango. Qual é a tua função aqui na festa? Gastão. O melhor garfão da festa pode se chamar... Então. Ah, para quem não sabe, o Jorge de vez em quando aparece no Facebook, que morto, eu estou mentindo? Ah, não. Já te mataram quantas vezes? Quatro vezes. Quatro vezes mataram o cara. E ele está aqui, ó, vivinho agora. Bem durinho, viu? Estou bem durinho ainda. Há quase 40 anos, mas eu estou... Não parece que está duro, não. Estou. Está, não. Estou. Não está. Estou. Rapaz. Estou. Como é que você mora aqui? Ah, o... Você mora o burro. Confere, mulher, confere. Não, não está perto, não. Bora. Olha, Joaquim, a gente vai agora atrás das pessoas que estão curtindo a festa. O que é que tu acha? Como é, eu entendi nada. Nós estamos indo atrás agora das pessoas que estão curtindo a festa. E aí, vamos lá? Para, para atrás aqui? É. E aí, menina? Boa noite. Boa noite, mulher. E aí, como é teu nome? Boa noite, cara. Vamos mais uma entrevista aqui. Meu nome é Renan Sampaio. Já falei, me segui no Instagram. Sampaio361. Olha, menina, mas tu não perde tempo, né? Já está pedindo seguidores. Claro. A vida é seguidor, então você vai me seguir, já tudo certo? É, já tem quantos seguidores? 5.600 e pouco. Mais famoso que eu, que só repórter, olha. É, já pode ter mais, né? A gente está na 10K, eu viro blogueiro. Com certeza. Já tem futuro. E aí, tu gostou? Ele me congou. Ele me congou. A pessoa entra na câmera. E aí, que está gostando da nossa? Eu só gosto. Pouca pessoa, não está quente. Lando na mala, garantindo. Tira para ela. E é sobre isso? E os paqueras? Já apareceu? Eu estou casado. Sério? Meu marido. Nossa! E eu perguntando se ele tinha paquera. Olha, o paquera veio. Eu já trouxe de casa. Está certíssimo, Paty. Mas se fosse eu, vinha solteiro. É, não. Não. Eu já encontrei a minha metade da laranja, então, ó. Curti com ele. Carne, unha e alba, gente. Isso. Fazer o quê, né? Então vamos lá. Tchau, obrigada, amigo. Beijo. Prazer conhecer você. Prazer. Prazer. E aí, gatíssima? Você me dá? Radios! Vai sair a mão. Topo, topo, topo. Essa é boa, viu? E aí, mulher? Tu acha que desse mato aqui sai cachorro? Sai cachorro, não. Vai sair cachorrinho, viu? Tá ótimo, tá ótimo. A festa acabou. Vai ser melhor quatro peças, mais trusculente. Tá vendo? Todo mundo na expectativa. Alegria. A bicha lembrou de mim. Falou pra toda a galera dos picos aqui, ó. Ó, tá vendo? Marachô! Tá vendo? A bicha lembrou de mim. A galera tá olhando pro cachorrão. Calou, calou. O dono do rei do salgadinho, ali, ó. Tá vendo, tá? E é? Ah! Ótimo, vamos lá. Rei do salgadinho de preto, olha lá. Obrigada pela entrevista. Oi? Obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista. Olha aqui, galera, com quem a gente tá. Acabou de sair do palco. Me diz aí, o que foi que você achou do show? Superou a sua expectativa? Gente, maravilhoso demais. A festa das antigas. Esse forró que contagia todo mundo. É sempre maravilhoso, né? E a oficial do Sentimento Lanamara. Tem o prazer de estar aqui com uma das maiores, grandes bandas de forró do Brasil. Que é o Mastroes Rolete. E como é que tá a agência de shows? A nossa agenda, graças a Deus, estamos tocando, assim, tipo de terça a terça, né? A volta dos shows tá sendo muito bem aceita e a gente só tem a agradecer a Deus por isso, né? Já tem a cidade certa, já, pra ver, já? Ah, temos Paracuru, amanhã, já estou, a partir das 4 da tarde, já tô tocando lá. Paracuru, aí tem também Amontada, tem Icaraíde, Amontada, Icarema, Caraú, enfim. Cidade de cidades. Sempre dando show. Vem cá, e me responde aqui uma coisa, Alana. Com essa agenda lançada, com esse show de eventos que você tem aí, dá tempo a namorar? Dá demais, viu? Até porque o sanfoneiro tá do lado, né? O sanfoneiro é meu noivo, esposo, tudo. Então já tá do ladinho. É bom e demais. É, igual vocês. Por que que todo cantor arranjou sempre um sanfoneiro, guitarrista, ou tecladista, ou vamos fazer esse tipo? Amiga, porque a gente tem que ser esperta, né? Já tá mais esperta, é muito que a gente precisa. Já fica de olho, né? Todo dia já canta apaixonadamente pra se declarar pro boy. Muito sentimento, muito sentimento. Ai, Alana, mulher, tu arrasou, deu aquele show, sabe? Juro por Deus. Eu já era sua fã por ouvir falar, mas por lhe assistir, eu me tornei fã do Mestre. Obrigada, obrigada por todo o carinho. A gente fica muito feliz por esse retorno. E gratidão por você ter gostado do nosso trabalho. Sabia que a gente é visto. Não. É sério. Então, agora, gente, vai ter mais entrevistas, viu? Rádio, bom demais. Muito obrigado. Parceria, fecha. Fechou. Nós fechamos a parceria com a mulher do sentimento. Aqui tem sentimento. Tem que respeitar. Rádio, bom demais. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada, Ana. Para agarrar o metade da festa, nem o tiquíssimo, hein? Nem o tiquíssimo. Mas a gente vai atrás de um paquera agora legal. Vamos lá. Vem lá. Rapaz, nós temos aqui, como é seu nome? O Endel Dedel. O Endel Dedel. Nós passamos aqui, a noite doidinha, tentando encontrar um boi para ela aqui, ó. É o que você acha, não? Diz aí. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Sai da minha vida. De 0 a 10. De 0 a 10 para mim. Oi? De 0 a 10 para mim, quanto cuidar? 9 e 10. Tira, tira. 1 e meio. 9 e meio. E esse meio é o quê? É o vestidário que está faltando, o que é? Pode fechar os 10. Só um beijo mesmo. Ao vivo. Ao vivo. Não é 8. No rosto, no rosto, no rosto. No rosto, no rosto. No rosto, no rosto. No rosto, eu deixo, vai. Tu quer me separar, Joaquim? Eu acho que ela era solteira. Nada comigo. Eu acho que não, viu? Eu acho que pode ser no rosto, não. O Ender, tu me pegava. Não dá hora. Ele quer ficar ainda? Ah, não. Sou besta, o Ender. Não. Não sabia que tu gostava das frutas. Não. Não sabia que tu gostava das frutas. Tu gosta? Gosto. Eu chupo até o carroça aqui, viu? Vai, bate. Valeu, meu. Vamos lá, gente. Tirou meus filhos. Nós estamos aqui com a diva Débora Ramos. Rapaz, e aí, Débora, o que tu tá achando da festa? Olá a todos da web, rádio e TV. Bom demais. Aqui a festa maravilhosa. Vem, não ainda dá tempo. É uma satisfação. A imprensa é em peso. Bom dia, vocês estão de parabéns por essa reportagem. E o show tá a dez. Vamos que vamos. Olha. Vamos ver se eu soube. Já notou muito hoje. Muito. Tá maravilha. Mulher, convida as pessoas, mulher. Uhul. Bom, nós, galerinha. Nós estamos aqui com os craques. Crato do forró. Aqui com a gente. Seu nome, Benildo? Benildo Soares. Agradecer a todos aí dessa rádio. Rádio bom demais. Fazendo a cobertura nesse show maravilhoso. Hoje a gente tá voltando aí, Itapipoca. E voltando nos eventos. Graças a Deus devagarzinho. A gente tá conversando tudo de novo. E hoje, um espetáculo, né? Vai ter craques do forró. Benildo Soares, Bacurau. O Partido Esculeco. Lá na Mara já tá no palco aí. E já, já vai ter craques do forró. Fazendo um show maravilhoso aqui na cidade de Itapipoca. Eu tava morrendo de saudade. Rapaz, hoje vai ter um show de responsa. Não, vai sim. Olha, eu tô aqui com ele. Já disseram pro senhor que isso é a cara do Neto do Partido. É, dá uma aparência mesmo. O Neto é meu amigo, Cababoro. O Partido do Neto, do Acordeon, de cantor. E eu tô aqui com o Ivan Dido Soares, do craque do forró. E eu vou dizer assim. Tá com pau, Ivan Dido Soares. Diga seu, tá com pau, Rádio Bom Demais. Tá com pau, Rádio Bom Demais. Olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A sua mulher, ela não tem ciúme de ver uma mulher assim como eu da garra não? Sem nada, senão ela tá acostumada. E o Veidala está disponível? Na hora, na hora. E aí, seu Zó em Bacurau? É, seu Zó em Bacurau? Tô em Bacurau, é. Quase. E vamos fazer um forrózó aí com os craques do forró já já. E em seguida vem, mas eu esculei. Ó, eu tô fazendo umas perguntas pra todos os entrevistados seguintes. Nessa pandemia, muita gente fez menino. E o senhor, cadê o senhor? Ah, o meu já tá em casa, muito menino. E ainda faz tanto assim? Como é? Ainda faz tanto assim? Faz, mas todo dia caiu. Quer dizer que eu agarrei o rei sete? Arranjou o cara certo, o senhor. Tá vendo, gente? Eu ganhei, olha. Até que eu achei meu rei da lancha. Obrigada. Rádio bom demais, já já. Fazendo a cobertura de Total Machu e Puleteca do forró. Lá na marinha, eu vou dizer assim. Tá com pau, rádio bom demais. Já topalha pra nós? Já topalha pra nós? Já tá aí, Vandirão, palinha. Fazer aqui a dos craques do forró que estourou aqui da pipoca. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E qualquer hora ele baixa, chuta o pau da barraga. E tamo na rádio. Bom demais, show! Na presidicadora, não? Na hora, vamos agora. Tá vendo? Eu vou cantar com ele até já. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí, nega maluca, lindo e maravilhoso? E aí que depois de umas quatro na cabeça, meu amor, eu fico toda me batendo. A bicha é doida. Ei, tu já tomou quantas dessas aí hoje? Eu serei mais contar. Mulher, tu não vai ficar bom pros boys mais tarde, não? Tá louco. Prefiro não comentar. Ei, eu soube... Vem cá, Joaquim, vem cá. Fica aqui do lado dela. Eu soube que você é maquiadora oficial de Lanamara. Maquiadora oficial da Lanamara. Faz o Eri aqui nesse time. Mas eu estou com saudade de uma pessoa aqui. Cadê ela? Quem? Babalu 2.0. Ah? Babalu 2.0. Ai, Babalu 2.0, não fala mais comigo. Não acredito. Conta esse babado, bafone. Eu vou responder igual o ditado dela. Quem liga? Tá aí, ó. Acabamos de saber que Elison Brasil quebrou o romance da amizade com Babalu 2.0. Isso é fofoca? Eu soube que ela ia me processar. Eu não sei porquê. Eu era amigo dela, né? Amigo, sou aida, sou o traço dela. As músicas dela, foi eu que escrevi todas. Era eu. Sem cobrar nada, porque ela é minha amiga mesmo. Mas... Mesmo tempo passado, esse mundo rodar, né? Eu estou aqui belíssimo, finíssimo, né não? Uh, é sim. Ó, ó, ó. Vai. Mostrando a bundinha, vai. Vai. Mas, olha, esse babado foi fortíssimo. Olha, Thalha, gente, tu sabe que aqui é a TV, boa demais. E que vai passar tudo na internet, né? Ótimo. Mas eu desejo ela muito sucesso, né? Já está tendo. Ela não fala mais comigo, mas ela é minha amiga. Eu admiro muito o trabalho dela, admiro muito a pessoa dela, me ajudou bastante, por causa de ela. Ela é um coração muito, muito, muito bom. E eu desejo pra ela muito sucesso, entendeu? Independentemente se gostam de mim ou não, eu sempre desejo bem pras pessoas, né? Você tem saudade dela? Saudade, bolhão. Eu não tenho saudade não, porque eu vejo ela direto, entendeu? Na rede social. Ela não morreu e nem viajou, então eu não tenho saudade. Eu gosto muito sim dessa, do companheirismo dela. Eu acho ela super legal, mas pra mim também não contribui nem bem. Momento reflexão, momento declaração, né? E aí, muito obrigada, Pathy. Até a próxima. Faltou pra você. E aí? E aí? Olha, nós estamos com uma das pessoas mais famosas desse tapipoca, Prisci. É uma coisa ou não é? É uma coisa. Pode falar no meu ou no dela. É. Então vamos lá. Tu escuta eu falando e fala no dele. Isso? Pra que melhor? Eu venho, eu chave e sei. E aí, Prisci, e o teu novo evento? Como é que vai ser? Meus amores, o nosso evento é uma nova roupagem do Natal Fashion. Vai ser dia 17 de dezembro, aqui na BB de Tapipoca. Então a gente já aguarda todo mundo. Vai ser um momento ímpar. E principalmente que a gente vai beneficiar muitas crianças, carentes, que não tem condição de ganhar um presente, aqui nesse Natal. A Bom Demais tem entrada VIP? Oi? A Bom Demais tem entrada VIP? A Bom Demais tem entrada VIP aonde ela quiser. Fique à vontade, as portas estão abertas. Ei, Prisci, mais uma vez eu vou tocar no assunto. E o Miss Bubu e Tapipoca? Vamos, vamos amadurecer a ideia. É algo novo e eu acho que poderia render muito frutos. Lembra de mim, viu? Meu filho, você é a ícone, você é a principal, você é a master. Já mandou um recado para o pessoal da Bom Demais aí, já? Galera da Bom Demais, todos os operadores, câmeras, entrevistadores, a galera da equipe, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo entretenimento em Tapipoca. E com certeza eu sei que vocês vão se destacar, porque esses dois apresentadores, entrevistadores, são demais. Vamos dançar um pouquinho, vamos dançar um pouquinho. Bora me ligar, embora. Obrigada, Prisci. Obrigada, Prisci. Eu que agradeço vocês sempre, pelo carinho, pelo agradeço, pelo reconhecimento. Bora curtir a festa. Vamos, é famoso, vai. Vamos, meu Deus do céu. E aí, boa noite, mas bom dia. Eu estou aqui, olha aqui, passamos a noite toda esperando essa galera aqui, machuístico. Olha aí, irmão. A paz, pois bora começar aqui a noite. Eu vou primeiro começar com você aqui. Quero, mas eu vou passar por isso aqui, viu? Ó, quero saber qual a expectativa para hoje a noite. Como é que vai ser hoje a noite, não é de manhã, né? Amanhecendo o dia, né? Aquele forrozinho gostoso, bom demais. Gostei que a galera de Tapipoca estava com saudade do machuístico leite. E, claro, a gente trouxe um repertório completo para dançar, se apaixonar e tudo mais. A galera, com certeza, vai adorar. E a gente também, né? A gente está morrendo de saudade dessa terra maravilhosa. Exatamente. Agora eu vou aqui para a parceira, só tomar aqui a frente, certo? É, eu queria saber de você, como é estar voltando aos palcos agora, depois deste ano conturbado que a gente teve. Vocês estão voltando, certo que não é o primeiro show, mas como é que está essa volta aos palcos? Pronto, está uma delícia, na verdade, né? E também um nervosinho importante, a gente passou por quatro anos paradas. Uma sensação de volta é a mesma coisa que está começando a cantar, né? Do início, por exemplo, eu, quando entrei aqui no Mastruz, do concurso, está sendo aquela mesma sensação. Frio na barriga, galera cantando as músicas junto com a gente, está sendo aquela sensação incrível, mas também de muita felicidade e gratidão, né? Por estarmos de volta, fazendo muito bom com essa galera. E está sendo uma sensação incrível, graças a Deus. Tá bom, muito obrigado, viu? E por falar em frio na barriga, eu queria saber de você, vocês aí que são a maior banda aqui desse Brasil, viaja esse Brasil todinho. Eu quero saber, eu sei que todas as cidades que vocês passam são importantes, mas eu quero saber qual é o lugar que dá o mais frio na barriga. Rapaz, eu acho que cada lugar tem a sua própria emoção, né? É, cada lugar é especial, né? Faça o seu carinho próprio, né? E com certeza que não vai ser diferente, porque como a Renara acabou de falar, foram dois anos parados, né? E já estava com mais de dois anos que a gente teve tapipoca justamente aqui na ABB. E tenho certeza que a galera que ficou aí esperando pelo Mastruz está com uma saudade imensa. E a gente também está com uma saudade maior ainda para entregar esse forró e tentar matar a saudade com todo esse carinho que o Mastruz com o Leite quer passar para todo mundo. Obrigado, viu? Queria saber agora de você aqui, meu parceiro. Se tem algum projeto por futuro aí, uma música nova, um CD novo saindo aí, tem alguma novidade? Temos, temos. Já pode contar, galera. Não, né? Exclusivo, exclusivo aqui. Não podemos dar spoiler ainda, mas tem muita coisa que eu vou e pela frente. Isso eu posso garantir que o público do Mastruz com o Leite vai amar. E aí, fique ligado. Então, viu, nas redes, vai às redes aí o arroba. Arroba Mastruz com o Leite. Arroba Mastruz com o Leite oficial. Lá vocês encontram nossos perfis, só dá uma procuradinha e dá show de bola. Muito obrigada. E agora, para finalizar, eu quero saber de você. É um recado aí para a galera aqui de Itapoca e também da rádio, bom demais, tá certo? Gente, agradecer pelo carinho que vocês têm com o Mastruz com o Leite. E para quem não veio para o show, só posso dizer que não perder, porque o show vai ser só. E continue pedindo Mastruz com o Leite para a gente voltar, dançar com o Mastruz com o Leite e fazer o melhor forró da vida. Obrigada, carinho, meu povo. Valeu, muito obrigado Mastruz com o Leite. Tamo junto. Beijo. Valeu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tens a forma que já não pode me dar Eu vou seguir o meu amor